Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Ligia Guelph, conhecida também como Ariella, e hoje vamos ter o unboxing aqui do Zerner Farber Tarot, que nada mais é do que o Tarot Encantado. Vocês lembram do Enchanted Tarot? Tá aqui, trouxe ele pra mostrar, aquele tarot grandão e tudo mais. Eu tenho uma história muito grande com esse tarot aqui, vou contar pra vocês aí, então pegue o seu café, pegue o seu chá, vou mostrar esse aqui. E por que eu comprei repetido? Porque esse é menor e tem as bordas douradas, e parece que as cores estão mais vívidas, é o que me parece, por isso que eu quis ter. É um tarot que eu gosto bastante, não trabalho tanto com ele porque ele é gigante, já vou mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer uma resenha só sobre esse aqui, esse aqui é a edição de 25 anos, né, do Tarot Encantado. Eu tenho aqui faz tempo, mas eu não fiz a resenha, sei lá porquê, vou fazer pra vocês depois, mas já trouxe ele aqui pra gente dar uma comparada, tá? Então se você tem dúvida desse Zerner Farber aqui, é o mesmo, do Enchanted Tarot, tá bom? Do Tarot Encantado. Comprei na Amazon ontem à noite e já chegou hoje de manhã, né, que se você fecha lá até acho que 11h30, meia-noite, eles entregam no dia seguinte. Aqui na minha cidade, tá gente? Não sei na sua aí, eu acho que o centro de distribuição é perto, né, então eles entregam rapidinho aqui. E vou deixar o link aí na descrição. Paguei um preço bom por ele, não foi caro não, e é isso. Aqui eu já vou mostrar pra vocês o Tarot Encantado. Ó, essa aqui, ele vem com esse saquinho maravilhoso porque é a edição de 25 anos. Eu tenho ele já faz bastante tempo. Não uso muito nos canais, já usei. Aqui, lá no canal, é, eu já ganhei o que não, no Ariela Tarot, você vai ver lá, carta do dia, mensagem, quando eu fazia as cartas do dia, teve lá um mês que eu fiz só com ele, tá? Ó, ele é enorme, ó o tamanho da minha mão e olha o tamanho dele aqui. Ele é muito grande, daí fica um pouco difícil trabalhar com ele, né gente? Se comparar ele com o Petilha Norman, olha isso daqui. O tamanho do Petilha Norman e dele. Tá? Então fica meio difícil. Lá na década de 90, quando eu era jovem e magra, em 95, 96, eu tive esse deck, tá? Não esse, né? Eu tive uma versão desse Tarot Encantado, foi muito famoso aqui no Brasil. Você é dessa época? Escreve aí nos comentários se você lembra da edição bege dele. Ele tinha uma edição toda beijinha, né? Tinha as bordas aqui bege, não era colorido que nem esse aqui, né? Aqui tem as bordas coloridas, tá vendo? E o livro dele era todo bege, era o Tarot Encantado, né? E fez muito sucesso aqui no Brasil em 95, 96, vocês devem lembrar. Eu acho que era editora Pensamento. Esse livro eu não sei onde foi parar. E o deck também, eu não sei onde foi parar, tá? Eu lembro que eu dei pra minha mãe e depois sumiu. Ele era grande também, mas era todo com um tom de... Era um bege, um cremezinho, assim. Você lembra? Me conta. Bom, se você contar aí nos comentários que você lembra disso, você vai denunciar a sua idade, né? Então você já sabe. Esse aqui, a edição de 25 anos, ele é lindo, né? Ele é muito bonito, tá bom? Que nem eu prometi, daqui a pouco eu faço um... Hoje não vai dar pra gravar, mas em breve eu vou gravar aqui um... Uma resenha dele, o que que vem na caixa dos 25 anos, tá? E eu só não uso mais ele porque ele é muito grande. Mas ele é muito bonito, gente. Esse deck aqui, o Zerner-Ferber, é um casal, né? É um casal e a moça, ela trabalha com tapeçaria. Então, essas figuras que a gente vê aqui são tapetes que ela fez. No livro dos 25 anos tem até explicando como é que ela faz, o processo criativo dela e tal, né? Por isso que eu vou fazer a resenha pra vocês verem. Olha o trampo de você fazer colagem com tapeçaria, de você costurar, de você bordar. Pelo amor de Deus, né? Imagina você fazer isso com 78 cartas. 78 trabalhos de tapeçaria que depois viraram aqui um deck. É muito trampo, né? E o marido dela é estudioso do tarô, lançou vários livros aí. Tem resenha aqui no canal de um livro que chama Tarô Instantâneo. Eu vou deixar linkado aí embaixo, tá? Tarô Instantâneo, que é um livro dele. Falando sobre tarô. E a edição de 25 anos vem com esse saco aqui que é muito bonito. Mas vamos ver aqui essa edição que eu recebi. Zerner, Ferber, Tarô, com o livro e as cartas. É da Red Feather. Já vi pelo símbolo aqui. Opa! Red Feather, tá? E aqui ele fala, né? Entre no mundo encantado da Amy Zerner, que é a moça, e o Mount Farber. Aqui, gente, sabe o que eu percebi? Eles não deixam claro o que é o Tarô Encantado. Que é uma repreensagem, né? Do Tarô Encantado. Eles deixam meio no quieto. Né? Tanto que quando eu fui comprar, eu fiquei em dúvida. Será que é? Será que não é? Eles acham que pra não queimar a venda. De tipo assim, a pessoa fala, ah, eu vou comprar repetido. Sabe? Eles não deixam claro. Acho meio errado não deixar claro, né? Mas tudo bem. Cada um tem seus motivos. De qualquer modo, a nova edição é muito bonita, porque ela não tem bordas e ela tem... Não tem bordas aqui, né? Eu falo na carta e tem a borda dourada. Vamos ver? Eu apenas acho que deveriam falar, assim, ó. É uma releitura do Tarô Encantado. Porque às vezes a pessoa compra e não sabe, algumas pessoas podem ficar chateadas, né? Eu tentei descobrir se era, se não era. Quando você entra na descrição da Amazon, eles não deixam muito claro também, né? Então... Isso daí pode deixar umas pessoas meio bravas. Aqui a caixinha é muito boa. Essa Red Feather, ela é muito boa. Esse editor aqui, eu gosto dos trabalhos. Agora eu não vou conseguir lembrar qual que tem, ó. Eu tô olhando pra trás aqui. Mas eu tenho decks. Eu acho que aquele... Será que o Star Tarot é dessa editora? Eu sei que tem decks muito bons dessa editora aqui, ó. Aqui tá o livro. Essa aqui é a carta do carro, se não me engano. Olha que livrão bom. Um livro grandão. Tudo mate, né? Nossa, como é pequenininho. Uma caixona tão grande, gente. Olha, ele é bem pequenininho. Com a bordinha dourada. Ah, fiquei agora... Fiquei surpresa, porque ele é bem pequeno. Tô louco. Ainda bem que não foi tão caro, né? Mas tudo bem. Mas assim, o que a gente já imagina aqui? Olha o tamanho desse aqui e o tamanho desse. A gente já pensa. Ainda bem que eu tenho o grande, porque são muitos detalhes. Se você quiser realmente observar os detalhes, tem que ter um negócio maior aqui. Tá? Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Já vou pegar umas cartas pra comparar, que eu sei que vocês querem. Vamos dar uma olhada no livro? Um livrão grande. Eu não sei se... Ai, que página gostosa. 2022, Red Feather. Tá. Então é lançamento mesmo. Lançamento assim, né? Do ano passado. Aqui vem... O meu livro dos 25 anos tá guardado na caixa. Ali eu não vou pegar agora. Eu vou fazer depois a resenha e a gente compara, tá? Papel bom pra caramba. Aqui ele tá falando que o Enchanted Tarot, o Instant Tarot e o Enchanted Love Tarot venderam mais de meio milhão de cópia em cinco línguas. E colocou ele, né? O rapaz, o homem aí, como um professor de tarot renomado. E a Amy, que é a artista, como uma das mais importantes artistas a transformar a habilidade dela, né? É... Pra criar um tarot. Entendi. Será que é uma mistura? Não sei. A gente vai ter que comparar. Não sei o quê, não sei o quê. Tá vendo? Ela trabalha com tapestry. É que é assim que fala? Tapestry, tapestry. Não sei como é que se pronuncia, mas é tapeçaria. Aqui vai ter... Livro bonito, hein? Gostei desse livro aqui. Aqui vai falar sobre... Todas aquelas coisas, né, gente? Que a gente já sabe. Os quatro elementos, a numeração de um a dez, as cartas da corte. Tudo explicando, ó. Como embaralhar, fazendo a sua primeira questão. Tem toda uma explicação. Significados e segredos das 78 cartas do tarot. Então, aqui, ó. A gente vai ver que vem a réplica maior do que o próprio deck, ó. O deck é desse tamanho. A réplica que vem aqui. Dá pra você estudar pelo livro, então, né? A gente vê maior aqui. Vai vir aqui o número, o nome da carta, as palavras-chave. E aqui, né? Aqui ele dá uma interpretação. Então, por exemplo, se você não sabe jogar tarot e você tirou as cartas, ele já vai dar uma mensagem pra você. Ele vai falar com você, entende? Né? Ele já vai dar uma orientação pra você. Igual o guia completo do tarot do Ayo Banshav, que eu acho que vai ser relançado também. Aquele de capa rosa. Que não é um livro pra você aprender a jogar tarot. É um livro de consulta rápida. Então, por exemplo, se eu tirei a carta do louco e ele tá em pezinho, eu já leio isso e tomo como um conselho pra mim, entendeu? Então, não é exatamente um livro didático. É um livro que fala direto com o leitor, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Está virado pra cima. A carta do louco, né? Do bobo. Leitura rápida. Divirta-se. Você é verdadeiramente abençoado. Tá? Daí daqui, ó. Não seja... Ele vai falar com você. Entendeu? Não é um texto expositivo. E aqui, o reversed, que é o invertido, né? Não seja tolo. Se o louco vier invertido, aqui, de acordo com eles, ele já vai dar um conselho pra você não ser tolo. Então, aqui ele vai explicar, tá, tá, tá. Tá bom? Então, é um livro de consulta mesmo, né? E aqui vai ter as cartas. Todas, né? Vai seguir esse mesmo, ó. Mesmo os arcanos menores, vai ter aqui as explicações todas. Não vai ser menor a explicação. A gente já vê que ele segue o pressuposto do Alester Crowley, do Tarot de Toth. Por quê? Porque lá, o príncipe, né? Ou o cavaleiro de ouros, né? Deixa eu ver aqui atrás. A princesa é o pagem de ouros. O Alester Crowley fez isso daí, segundo fontes, por causa, né? Tanto por questões de dividir, né? De não ser só o homem principal. Ele já era um... Ele já era um... Escolinas nas cartas da corte e também por causa da questão da dualidade, tá? Então, aqui, ó. A princesa, que é a princesa, seria o pagem. O prince não é o cantor? Ai, ai. O prince que não é o cantor é o cavaleiro aqui, certo? A rainha e o rei. No Tarot de Toth, você vai ver que tem uma confusão lá entre... Você não sabe se é rei, você não sabe se é príncipe, se é cavaleiro. É meio confuso. Então, quando você for estudar o Tarot de Toth, tem uma nomenclatura toda diferentona lá nas cartas da corte, tá bom? Que o rei não é rei, é cavaleiro e não sei o quê. Você vai ver que é meio confuso, tá bom? Legal. Vamos continuar aqui. A gente vai ter... Eu li aqui na caixa que ele falou que vai ter 12 master spreads. Então, vai ter 12 tiragens aqui pra você estudar. E ele vai explicar, por exemplo, mind, body and spirit. Que é a mente, corpo e alma. Pra que serve? Onde você deveria usar? Lei da atração. Nossa, vai ficar enorme esse vídeo, meu Deus do céu. Olhei ali agora. Passado, presente e futuro. Tiragem do chakra. A lucky horseshoe, que é aquela da ferradura. Então, vai ter aí, ó, 12 tiragens. Então, ele explica, dá um exemplinho ali, ó. Ah, ele dá exemplos, ó. Ele até explica os exemplos. Eu gosto quando vem exemplos que, né, que a gente vê como é que o autor interpretaria. Ó, então, tem todas essas tiragens aqui pra você se divertir. Olha aqui, aqui. Twelve houses of the zodiac. São as 12 cartas do zodíaco, tá? Então, é a mandala astrológica que a gente fala. Bonito esse desenho da mandala. Olha que desenho bonito. É a mandala astrológica. A origem secreta do tarô. É isso. Então, ele vai falar umas coisas que ele acha aqui das origens do tarô. Vamos ver aqui a foto do casal. Esse aqui. Ela é a Amy e ele é o Mount Farber. Certo? Agora, você imagina quanto tempo essa mulher levou para tecer, tecer mesmo, né? Todas essas cartas. Meu Deus do céu. Eu acho até certo vender e revender várias vezes porque é um trabalho de uma vida inteira, né? Vamos ver o deck? Ó. Eu acho que aquele... Ai, meu Deus. Que é roxo também, com a borda igualzinha. Como é que chama? Ai, eu não vou enxergar o nome dele. Peraí. Everyday Tarot. Acabei de ver ele ali. Sabe aquele Everyday Tarot que é pequenininho? Que ele é roxinho, assim, com as bordas douradas? É bem parecido, ó. Bem parecido. Aqui, ó. De pegar a carta e tudo mais. A gente vê uma carta aqui que ela é mate. Ela é semi-mate. Ela tem um brilhinho bem discreto. É uma carta pequena. É um pouco maior do que um Lenormand, ó. Ó. Ela é dois dedos maior do que um Lenormand, do que um Petit Lenormand. Então, é uma carta Petit mesmo. Acho que o pessoal deve ter perturbado tanto eles de reclamar que as cartas são grandes. Eles falam, vocês não querem grande? Então, vocês vão ver só também. Acho que foi isso. Mas, ó. É confortável, tá? Eu acho confortável. Deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui. O meu suportezinho. Eu não esperava cartas tão pequenas, né? Mas deixa eu ver um negócio aqui. Peraí. Peraí. Olha aqui, como é grande. Cadê a carta do louco? Ó. Aqui é a carta do louco. Então, veja a diferença, né? No Tarot Encantado, tem as bordas. Essa fonte aqui, eu achei bem chumbrega. Pra ser bem sincera. Essa fontezinha aqui, da edição de 25 anos. A edição original mesmo, beijinha, não tenho mais. É uma pena, porque seria uma relíquia hoje em dia. Mas eu lembro que era bege, com cartas grandes. Achei chumbrega essa fonte. Eles poderiam ter colocado uma fonte mais bonita aqui. Essa daqui tá melhor, né? Eu gosto mais dessa daqui. Então, veja aqui, ó. É a mesma ilustração, só que aqui tá sem bordas, né? Nessa versão nova, tá sem bordas. Eu tava com a impressão que tava mais brilhante, que tava mais intensa as cores. Mas eu acho que é porque as cartas são menores, dá uma impressão de intensidade maior. Vocês acham que tá mais intensa? Mais intensa a versão pequena? O verso, ó. Aqui tá Z e F, que são as iniciais do casal. Esse casal não pode se divorciar, senão vai dar treta por causa do tarô, né? Esse verso aqui é muito mais bonito. Eu acho maravilhoso esse verso aqui. Eu acho que eles pensaram assim. O pessoal dele ter enchido tanto o saco, por causa do tamanho, fizeram essa versão pequena. Eles poderiam ter feito uma versão intermediária, né? Mas tudo bem. E essa fonte aqui é bem mais bonita mesmo. É isso. Certo? De qualquer forma, eu vou mostrar aqui pra vocês o pequeno. Cadê a Imperatriz que tá na capa? Achei. Peraí que a gente já mostra ela. Então vamos mostrando aqui. Então, ó. É uma carta de uma... É razoável. Eu não sei não se não vai sair isso daqui. É igualzinho o Everyday Tarot. A impressão que eu tenho, assim, de toque, sabe? Ó, da carta do louco. Vai ficar muito grande esse vídeo. Meu Deus. O mago. Você vê que tem toda uma pegada meio árabe, meio oriental, né? Eu gosto disso. E lembrando que ela colou esses negócios, gente. Ela colou, costurou. Aqui é a representação de um tapete. Aqui é a Imperatriz. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, o que a gente já vê aqui, ó. Aqui tem essa flor, tá vendo? Ó, nessa versão meio que tampou a flor, tá vendo? Pra colocar o nome da carta. Você não vê a carta na sua totalidade. Aqui, ó. Essas flores aqui em cima, tá vendo? Aqui já cortou também. É uma adaptação, né, gente? Já me conta nos comentários. Qual que você gosta mais? Do grande ou do pequeno? A impressão que eu tenho é que o grande realmente, né? Você vai deixar a totalidade da obra de arte aí do tapete dela. O pequeno fizeram uma adaptação. Por quê? Porque é pequeno, né? Em breve eu faço do outro, tá, gente? Hoje não vai dar pra gravar, que eu tenho mil coisas, mas... Assim que possível eu faço. E aerofante. Pelo que eu tô vendo aqui, é o tarô encantado mesmo, tá? Posso estar enganada? Posso. Mas pelo que parece, é isso mesmo, tá? Que legal essas bailarinas aqui, ó. Carta do carro. Carta do carro é o... É que tá na capa do livro aqui, ó. A carta da força tá aqui na mão, ó. É, trabalhar com a carta grande te dá mais visão, né? Esse eremita aqui eu acho belíssimo, muito bonito. Adoro essa carta do eremita. A roda da fortuna. Você vê que ela põe vários símbolos, né? Tem várias coisas. Ela gosta muito de coisa egípcia, de coisa árabe. Essa justiça é muito bonita. Eu adoro esse anjo da justiça aqui. Muito bonito. Sempre gostei. Eu lembro que eu era jovenzinha e já achava maravilhoso isso daqui. Eu acho que eu dei pra minha tia esse tarô. E ela... Não sei se ela deu fim. Eu vou perguntar pra ela. Enforcado ou dependurado, né? Até a carta da morte é bonita, né? Temperança. Então, né? Daí a gente vê duas figuras, né? Aqui na carta da temperança, que é uma coisa diferente, né? Geralmente é um anjo sozinho. Aqui já mostra uma outra pessoa aqui junto. O diabo com essa máscara aqui. Parece até uma máscara, né? Aquelas máscaras de teatro. Que tem a comédia e a tragédia, lembra? A torre. Se vocês ouvirem o Paulinho, gente, ele tá jogando Roblox lá embaixo. Daí ele fica gritando, tá? Não reparem, não. A estrela. A estrela. Essa estrela azul aqui, ele é bonita. Eu gosto. Aqui, com certeza, deve ser alguma coisa que tem um relevo, né? Na obra original. Será que ela tem guardado esses tapetes ainda? Deve ocupar espaço na casa dela, né? Mas, ó. Com certeza, é algum relevo que tem. A carta da lua. O livro da primeira edição, o livro beijinho, que eu falei pra vocês. Lá da década de 90, eu lembro que é essa capa aqui, ó. Quem tem aí, vai lembrar-se. O sol. Julgamento. Tem uma mão saindo aqui da terra. Que medo, né? A mão do defunto. Não tenho medo do julgamento não, tá, gente? Tô brincando aqui. Porque às vezes a pessoa é iniciante, né? Não sabe do que se trata, vai ficar com medo do julgamento. O mundo. O mundo. Ok. O louco tá aqui já, né? Tá. Então, acabamos aqui os arcanos maiores. Vamos ver os arcanos menores. Começamos com o naipe de paus. Paz. Dois. Deixa eu só ver aqui. Três. Quatro. São muitos detalhes, né, gente? Não vou analisar todos os detalhes aqui. Porque realmente são obras de arte. Esse cinco de paus tá bem a carta da treta mesmo aqui, ó. A expressão deles. Tipo assim, o que foi, mano? Ai, gente, eu não sou a professora de tarô elegante, não. Eu gosto de trazer exemplos do dia a dia mesmo, né? Da nossa vida de verdade. Sete. O oito. Nove. E o dez. Esse fardo tá pesado, hein? Olha. O moço tá até meio torto, coitado. Agora vai ter aqui o pagenzinho, que é a princesa, né? Então, figuras femininas representando os pagens. Príncipe, que seria o cavaleiro. Rainha de paus. Uma cara meio, sei lá, de anos 20, não parece? Uma maquiagem dos anos 20 também. Anos 20 e 30. E o rei. O rei de paus tá bem guerreiro aqui, né? Vocês estão vendo que ele tá com o escudo, ele tá com a espada, ele tá com roupinhas de guerra. Vamos ver agora. Nape de espadas. As. O dois. Três. O quatro. Mostra um Buda aqui meditando, né? Cinco. Geralmente, cinco de espadas. Mostra mais de uma pessoa, aqui tá uma pessoa sozinha. O seis, com a nossa barca. É legal aqui, ó. Ela colocou um arco-íris pra representar, né? A alegria vindoura aí do futuro que a gente tá, né? Que a gente tá buscando. Sete. Oito. Ó que interessante, uma espada bem na cabeça da pessoa aqui, né? Tipo assim, os pensamentos da pessoa, catastróficos, né? Pensamentos inseguros. O nove. Dez. Ele tá aqui, ó. Aqui é uma carta horrível, né? Que mostra, tipo, aparece uma mãe aqui com uma criança e tal. Com um raio em cima horrorosa. Não gostei dessa carta, não. É porque eu sou mãe, né, gente? Então, você sabe que o tarô é um jogo projetivo, né? Então, a gente se projeta nas cartas. Então, você olha aqui, com essa imagem, você já imagina o sofrimento da pessoa. Aqui é a princesa. O príncipe. O cavaleiro. A rainha. E o rei. Também um guerreiro, né? Vamos ver a laipa de copas. Rás. Os cisnes aqui, que bonitinhos. Dois. Aqui, com certeza, deve ser algum tipo de relevo que ela colocou aqui, ó. Aqui deve ser colagem. Não sei se ela colava ou costurava, né? Mas, mesmo assim, dá trabalho. O três. Bailarinas dançando. Quatro. O cinco. Aqui é um cavalheiro, aqui é uma dama, né? O seis. Crianças brincando aqui com roupas antigas. O sete. Aqui é um anjo, né? E os sete corações. Bem bonita essa carta, eu gosto. Oito. Os corações virados para baixo, como se eles estivessem caindo aqui. Nossa, esse rio aqui, será que quer dizer o que? A vida continua? Segue sua vida porque a vida continua? Confie no fluxo das coisas? Dê continuidade? Pode ser. Nove. E o dez. Aqui, a impressão que eu... Nossa, bati o olho aqui. A impressão que eu tenho é que estão dançando. Tem uma dança que é... Não é... Acho que não é egípcia. É libanesa. É daqueles lugares lá. Egito, Marrocos, Síria, Líbano. Que chama Dabk. E eles dançam... Que o homem dança, né? Com esses pulinhos. É uma dança tudo de pulinho. Dói pra caramba o joelho pra dançar. E é uma dança que os homens dançam em festas de família. Não é exatamente... Não é a dança do ventre, né? A dança do ventre é pra mulheres. Mas o Dabk, todo mundo dança junto. E tem os negocinhos que eles ficam girando na mão, assim. Eles giram aqueles... Como é que chama? Ai, tem um nome específico pra... Tipo um rosariozinho, né? Que eles fazem pra fazer as orações deles. E eles vão girando... É muito bonito. Eles vão girando, dança em roda. Eu já presenciei isso daí, né? Porque eu estudava a dança do ventre. Deu a impressão que eles estão dançando o Dabk. Que é uma dança familiar mesmo. Em comemorações de família que eles fazem. Muito legal. É a impressão que eu tive. Eu não sei se foi isso que ela quis colocar, né? E é muito alegre. Entende? Então, você vê como tá dando um jogo projetivo, né? Eu consegui olhar pra imagem e lembrar da alegria da comemoração do Dabk. Muito legal. A princesa. O cavaleiro aqui, ó. O chavequeiro aqui, gente. O nosso cavaleiro de copas. O nosso Dom Juan. O nosso Casanova, né? A rainha. Com uma cara meio de Imperatriz Leopoldina, não parece? E o rei. Observe que esse rei aqui já não é um guerreiro, né? Os outros dois reis que a gente viu aqui, paus e espadas, estavam com roupa de guerra, né? Com escudo e com espada. Esse aqui você vê que ele não tem. É outra roupa diferente. Já tá com uma florzinha aqui. Percebeu a diferença? Agora vamos pro nosso maipe querido de ouro. Olha que bonito. Aqui com certeza deve ser lantejoula que ela colocou aqui. Que o paetês é o que me parece. O dois. Também com o mesmo trabalho. Olha umas cobrinhas aqui, ó. O três. Aqui moças campesinas. Parece que elas estavam trabalhando na colheita, na roça, mexendo com flores. Não parece? O quatro. Uma moça aqui com muitas joias, com uma cara de fresquinha. De tipo... Tipo dona beija, não parece? Ah, eu viajo na maionese, né gente? Vocês sabem? Cinco. Aqui dá a impressão que o cara tá sendo meio ruim com ela, ó. Uma sobrancelha meio franzida aqui, né? Ai, que bonita essa carta. Muito linda esse seis aqui. Seis de ouros. Tem aqui uma ânfora, né? Saindo joias de dentro. O sete. Um trabalhador aqui da roça, né? Observando a árvore da frutos. Vocês vão ouvir bastante a voz do Paulinho nesse unboxing aqui. Ele tá falando loucamente lá embaixo que eu tô ouvindo. Ele tá falando com o irmão dele. Oito de ouros. O nove. Olha a diferença do oito e do nove, né? O oito é a pessoa trabalhando, um trabalhador com essa camisolona aqui meio... Super simples, né? E essa aqui, o nove de ouros é a rica. Com o passarinho colorido. Olha que roupa mais chique aqui, né? Nossa, que lindo. É muito bonita essa carta do dez de ouros. É um castelo mesmo, né? Muito bonita. Princesa. Uma moça bem vestida também. O cavaleiro. Tocando uma trombeta aqui, parece. Trazendo alguma notícia? Pode ser? A rainha. Essa rainha já não tem... Eu olho pra ela e já não vejo uma maquiagem dos anos 20 aqui. Vocês perceberam a diferença? Não parece que é diferente daquela maquiagem que a gente viu meio... Charleston. E o rei aqui? Esse rei já tá meio fortinho, né? Porque ele já tá bem estabelecido. A gente sabe naipe de ouros. Já tá com uma vida mais fácil. Ele não é exatamente um guerreiro, apesar de estar com escudo aqui e tal, né? Ele não tem uma espada. Ele tem... Aqui é tipo um... Ai, gente. Como é que chama? É takapi? Não, é takapi. É aquele de pau. Ele tá com uma machadinha aqui, parece, né? Alguma arma aqui. Mas que não é uma espada. E ele tá bem fortinho. Por quê? Porque ele já tem paz e prosperidade, né? Se você ler os contos medievais, os reis que tinham paz e prosperidade iam se distrair com outras coisas. Muito legal. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários. Uma borda bonita. Vamos colocar aqui. Vem que eu já mexi na câmera. Eu só achei ele... A pessoa que reclama de tudo, né? Eu só achei ele muito pequeno. Ele podia ser um pouco maior. Podia ser um tamanho intermediário entre o grande e o pequeno. Vocês não acham? Bom, de qualquer forma, me contem o que vocês acharam. O que vocês perceberam aí desse deck. Se vocês já têm, se vocês já tiveram. E é isso. A gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.